Seja bem-vindo ao canal do avião. Vamos para mais um vídeo. Cessna, Grand Kawavani X. Tão versátil que conquistou o mundo todo. Verdadeiramente multimissão, o Guam Kawavani X, é a versão top de linha do já consagrado Kawavani, a aeronave que nunca parou de se reinventar. Tamanha versatilidade transformou o mais famoso turbo hélice da Cessna, em sucesso absoluto, com mais de 19 milhões de horas voadas e mais de 3 mil unidades vendidas no mundo todo. Não importa qual seja a sua missão, o Guam Kawavani X atende com maestria. Sua cabine ampla permite a rápida reconfiguração, adaptando-se perfeitamente a qualquer necessidade, seja para o transporte de cargas, bagagens, ou até 9 passageiros, mais tripulação. A aeronave ainda pode operar em mais de 99,8% das pistas homologadas no Brasil, graças à capacidade de pousar e decolar em pistas curtas apenas 426 metros, e a diversas, como em campos gramados ou de terra. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa seu joinha. E assista também o canal do Avião Lives, todos os dias das 4 da manhã às 8 da noite. Estamos também no Tik Tok. Canal do Avião SDCO S.O.D.